Eu vou te contar agora 10 erros mais comuns que os editores de vídeos cometem e que impedem delas e deles fazerem uma edição mais rápida, não só no Shotcut, mas em outros editores também. Eu vou te mostrar editando pelo Shotcut, mas como eu já disse, se você usa outros editores, eu acredito que no mínimo um destes erros você comete. Olá editor de vídeos, espero que esteja tudo bem contigo, o Alexandre Pereira aqui. Sem enrolação, vamos para o primeiro erro? Você não corta e não tira os erros da sua edição de vídeos por completo do começo ao fim. Você precisa parar de fazer um corte e criar uma transição, fazer um corte e colocar um texto, fazer um corte e colocar uma figura. Isso vai fazer você voltar várias vezes para confirmar se aquele pedaço do vídeo está correto. Aí, demora mais. 2. Você não adiciona tudo o que você precisa na sua lista de reprodução. Quando você está tirando os erros da sua edição, fazendo os cortes, vai anotando o que você vai precisar colocar durante todo o vídeo. Aí você já cria tudo de uma vez, se for figuras, textos e efeitos fora do Shotcut. Fazendo dessa forma, você não vai precisar sair da tela do Shotcut várias vezes. Isso é perda de tempo. Você vai lá, cria tudo e depois só vai encaixando ali. É muito melhor, é muito mais rápido fazer desse jeito. 3. Você não aprendeu a manipular corretamente os botões Ripple e Ondular. Olha só, quando você faz um monte de cortes em cima, embaixo e tem like e tem inscreva-se que você aí sempre clica para me ajudar, sempre me ajuda. Se eu quero mudar esse like e este inscreva-se de lugar, eu pego, aciono esses botões Ripple e Ondular e manipulo os separados ou juntos, dependendo do que está clicado. Um dos dois ali ou os dois juntos. Por isso que eu vou falar para você ver esse vídeo aqui do Cardio, que eu te ensino como manipular facilmente estes dois botões, mas vai lá depois que acabar esse vídeo. Não vai agora não, porque aqui tem muita coisa que você vai pôr a mão na cabeça e vai falar Caramba, é por isso que eu não editava rápido. Beleza? 4. Você não usa o recurso Copia e Cola para os textos. Copia e vai colando os pedaços de vídeo transparente que contenham textos nos pontos que você anotou quando estava fazendo os cortes. Lembra que eu falei no começo? Para você ir anotando quando você já estiver fazendo o corte? Vai alterando a escrita do texto, você não precisa alterar tudo. O filtro com os efeitos vai ser o mesmo para todos porque você está fazendo a cópia. Eu estou colocando aqui no Cardio o vídeo de texto e você vai nele depois que acabar esse aqui. Eu quero ver você fera de edição. No final dos 10 erros, coloque aqui nos comentários quantos destes erros você estava cometendo. Eu vou perguntar lá no final de novo. 5. Você não copia os filtros. Quando tem um pedaço de vídeo que você não quer repetir a transição, estou dando um exemplo, basta você fazer uma cópia do filtro. Aí você pega essa cópia, ela serve para várias situações em que você quer aplicar um efeito que você já criou antes, num pedaço de vídeo qualquer. Aí você pega esse pedaço de filtro, essa cópia e aplica nesse pedaço de vídeo que ele vai ter o mesmo efeito. Aí você não precisa criar toda vez. Você vai lá, abre filtro, coloca tudo de novo. Eu também tenho um vídeo aqui que eu ensino isso. Está aqui no card, tá? No final desse vídeo aqui, você vai lá ver o quanto é importante você fazer isso. E ó, eu sempre esqueço de te avisar que eu tenho um grupo no Telegram que eu ajudo as pessoas. As pessoas vão lá, colocam uma dúvida de shortcut, de YouTube, de crescer no YouTube, até de informática. As pessoas me perguntam lá e eu esclareço essa dúvida em áudio e coloco até imagem se precisar. A pessoa me manda imagem, me manda áudio. É de graça, gente. É pra vocês aí, é pra ajudar as pessoas que estão junto comigo, que estão meus inscritos, que assistem os meus vídeos, mesmo que não estejam inscritos. Eu ajudo, não tem tempo ruim. Costumo responder no mesmo dia, tá? Se eu ver na hora, eu já paro o que eu tô fazendo e respondo na hora. Sexto, você não salva o seu projeto com nomes diferentes a cada 20 ou 30 minutos em média. Ó, isso pode salvar você de perder uma edição inteira, ou pelo menos vai te salvar de ter uma edição mais inteira possível, em caso de erro no shortcut ou mesmo aquele erro de falta de energia, você que apertou alguma coisa ali sem querer. No card, eu também tenho um vídeo que eu ensino exatamente isso. Depois você vai lá, assiste esses vídeos pra você ficar craque. Isso é um curso, hein? Presta atenção. Sétimo, você não utiliza as teclas de atalho. As teclas de atalho, eu diria que é um passo avançado, porque você demora um pouco aí pra se acostumar com os atalhos, porém, quando você aprende, fica mais fácil manipular tudo. Isso te poupa muito tempo e evita de você pegar o ponteiro do mouse e o mouse ficar arrastando ali pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, vai te economizar um tempo legal aí. Oitavo, sua edição não tem uma camada livre. Uma camada livre serve pra você manipular pedaços de vídeo sem sobrepor partes importantes da sua edição. Como eu tô dando um exemplo aí que você tá vendo na tela. Tem que ter atenção nos dois botões Ripple e Ondular, que também estão sendo ensinados nesse vídeo que eu tô colocando aqui no card. Na verdade, eu já coloquei. Nono, você não foca a sua edição. Ó, parar de editar pra fazer outras coisas além da sua edição vai fazer você perder de 1 a 10 minutos pra retomar a sua edição ao ponto que você havia parado. Olha aí, é de 1 a 10 minutos. Acontece comigo, tá? Tá comprovado isso aí. Então eu acredito que você sabe o que fazer pra ter mais concentração aí, ó, durante as suas edições, tá? Não perde o foco não, não para pra ficar fazendo um monte de coisa aleatória, paralelo, enfim. Décimo, você não ajusta o áudio do teu vídeo. Este erro aqui é muito comum e é muito importante quando você não faz ou deixa de fazer. Claro que se você tem ruído, eu ensino aqui também como limpar o ruído do áudio, mas não é desse erro que eu tô te falando aqui. É que você pode aumentar ou abaixar o áudio de acordo com a necessidade, olhando pra barra de volume que eu tô dando um exemplo aí que você tá vendo na tela, tá? Neste vídeo aqui do card, sobre limpeza de ruído, eu falo exatamente sobre isso também. Olha assim que esse vídeo aqui terminar, tá? Eu queria saber aqui, ó, nos comentários que eu já tinha citado pra você, ou no grupo lá do Telegram, quantos destes erros você comete, mesmo que não seja no Shotcut, que seja outro editor aí que você esteja usando. No Telegram eu consigo mandar imagem, como eu já falei, eu consigo mandar áudio e eu consigo ajudar tirando dúvidas. E aí a gente bate um papo lá, sem compromisso, sem vender curso, você não vai pagar nada. Ó, uma dica importante, se você comete um destes erros, eu sempre deixo uma dica pro final, né? E você começar a investir um pouco de tempo pra não cometer estes tipos de erros na sua edição aí, a coisa vai ficar mais fácil, você não vai perder muito tempo mais pra editar, pra repetir o comando que você já criou, você vai mais direto na coisa. Então esse tempo que você vai investir pra aprender isso, pra deixar de cometer estes erros que eu acabei de falar pra você, ele vai ficar insignificante lá na frente, porque você vai ganhar ele muito rápido, às vezes em dois, três vídeos mais na frente você vai ganhar, porque você vai editar muito mais rápido e vai sobrar tempo pra você fazer muito mais coisas. Vídeos que você demora... Tem gente que leva, às vezes um vídeo de dez minutos, leva dois dias pra editar, leva um dia e meio. Um dia ainda tá muito, dá pra diminuir. O ideal é que seja no máximo meio-dia, mesmo você colocando efeitos, bastante textos, bastante coisa ali, dá tempo. E quando você estiver editando um vídeo de dez minutos que você gravou e fez em quinze, e vai editar em dez, você gasta dez minutos, tá? E você vai gastar só duas horas pra editar, duas horas e meia, três horas no máximo, que é o meu caso. Então me sobra mais tempo pra eu bolar um monte de coisa, pra eu trabalhar com a edição das outras pessoas, enfim. É o que eu queria aí pra você, tá? Vai treinando isso aí. Esse vídeo aqui, ele é único, tá? Ninguém tinha feito ainda sobre erros no Shotcut, pra você assimilar melhor aí, agilizar o seu tempo nas suas edições. Mais uma vez, ó, muito obrigado pelo like, pelo inscrever-se e por assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!